Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vocês um novo vídeo de Pokém, tô falando realmente muito isso no canal E dessa vez o nosso lindo Pokémon que testaremos no vídeo será Sceptile, o nosso fantástico Zoro Vamos lá então, vamos testar menino Sceptile e nós vamos enfrentar Suicune, que foi o último que a gente utilizou Eu acho que eu vou fazer esse sistema, mas whatever, mas se eu utilizar um que seja muito forte eu não vou fazer, porque eu não tô afim de perder Ok, vamos lá então, sistema aleatório de procura, tomara que caia com um mocudim desse, mas whatever, vamos lá então Enfrentar o menino Suicune, esse jogo tá muito bonito, eu falo pra vocês meu amigo, o Babilo tá lindo demais Caiu mesmo, não foi? Caramba, que massa o design ali dos três Tem um Mimic ali atrás, que massa cara, eles capturaram muita coisa boa Tem muito universo Tekken e Pokémon misturado aqui mesmo Ok, vamos lá então, menino Sceptile versus Suicune Vamos testar mais um Pokémon que tem mega evolução aqui né Nossa, eu tomei um de frente muito grande Não, não, essa sua rajadinha é nada É a primeira vez que eu tô jogando com ele tá, só pra deixar bem claro também Então eu posso tomar um couro inimaginável aqui, como estou tomando, diga-se de passagem né Tá bem feio o agulho, nossa ele dá um stun assim O oponente fica girando tá ligado nesse meio tempo Bastante útil, só tem que pegar como é que funciona aqui algumas coisas dele Como é que chega aqui a... Ah, não chega o Dave, putz, que paia, véi Putz, mano Que terror enfrentar o Suicune aqui, véi Que terror enfrentar o Suicune, véi Muito terror enfrentar o Suicune aqui, véi Ó, que isso? Não Toma Vai pro baixo Não, 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 não Cara, ele só tá pulando e fazendo isso, filho da mãe, véi Sai, sai Não usa meu filho Cara, que porcaria de golpe foi esse, véi Que porcaria de golpe foi esse, véi Caramba, o que que aconteceu ali, véi Eu juro que eu não entendi o que aconteceu ali, véi Sei lá, não curti muito não, véi Ó, é tudo que eu taco, não chega nele, tá ligado As coisas não chegam nele, véi Ele é muito rápido, mas os golpes padrões dele não alcançam Tem que tá muito colado, tá ligado Cara, era eu que tava batendo Eu iniciei o combo e, tipo, não valeu de nada, tá ligado Ó, caralho, mano Eu iniciei o combo, mas não vale de nada, véi Cara, isso é muito paia, véi Tô fazendo o combo padrão, tá ligado Caramba, véi Isso é muito paia, véi Nossa senhora Já é, óbvio, já Cê é louco, meu amigo Nossa Ô, cê é louco, meu amigo Esse foi foda, véi Nossa, que dano que tirou, véi Isso, pode Toma Chamou lá pra mim, pra dar aquela ajudada Toma Toma Beleza Conseguimos vencer Último round pra decidir, meu amigo Último round pra decidir Eu tenho que ver o agarrão dele e tudo mais Mas caramba, tá difícil Não, não era o lá Tá que pariu, véi Tá difícil, tá ligado Poder fazer tudo com ele, véi Tá muito complicado Só Porque ele é rápido Eu tenho que aproveitar mais Do melhor de cada personagem Mas eu nunca aproveito, tá ligado Eu quero jogar como eu jogo com um Ou jogando com todos, tá ligado Quer ver o agarrão Deixa eu fazer o agarrão Se é foda, mãe Para de dar block, mano Nossa, fodeu Só quero ver o agarrão Esse aqui é um vídeo pra testar a personagem Tá, se eu perder Me deixa em bite Eu nunca joguei com ele Nossa, foi A minha perdição aqui nesse round Foi eu querer ficar dando agarrão Foi a minha perdição Na boa Acho que eu não ganho mais o round Só por causa disso Porque eu fiquei muito próximo dele à toa ali Só querendo dar agarrão E ele ficou me dando block Me deu um maior dano Ai, não, 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 não Toma Não, não 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 Morri Não Não Morri Ainda Tenho chance Ainda Tenho chance Aí, eu dei o chate O golpe aéreo no exato momento Os caras tiram muito com o Zoro, mano Hora do show, porra Quase tudo cheio aí, 27 mil paulguina, meu amigo Já é louco, mano Essa foi incrível, cara Nossa, eu dei o golpe aéreo bem na hora, mano Foi muito na sorte, cara Que o Suikune fica pulando demais o mapa todo, velho Ok, conseguimos vencer, então E testar o Sceptile Sofrido, meu amigo, sofrido Mas eu acho que eu tenho que entrar lá no training Pra poder pegar um pouco mais Porque ele é um bom Pokémon Mas o Suikune não me deixou testar ele, tá O Suikune ficou muito em cima, me impressionando muito Mas o Average, de qualquer forma, é isso Espero que tenham gostado de mais esse vídeo De poké aqui no canal Se você viu, deixa o seu gostei embaixo Que ajuda muito, mas muito mesmo A sua avaliação positiva é sempre de grande Se estimar ajudar pro canal Um grande abraço a todos vocês, valeu, falou E até o meu próximo vídeo comentado Mua